Bem-vindos Aquarianos aqui ao nosso canal, seu signo aqui, ok? Nossas previsões para você, ali no mês de abril, vamos dividir o vídeo em dois vídeos, o primeiro e o segundo vídeo para não ficar muito extenso, ok? Então duas semanas em cada vídeo, você não é inscrito, por favor se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho para receber notificações e vamos postar todos os signos, ok? Bem-vindo ao nosso canal, vamos saber como é que será o amor na primeira e na segunda semana para você, Aquariano, vamos lá, maranando as cartas, vamos saber aqui, primeira, segunda, saiu a carta do mensageiro e a carta das nuvens, Aquariano. Aquariano aqui saiu a carta, na primeira semana para você no amor, saiu a carta do mensageiro, ela representa novidades, né? Então de repente você que está solteiro aí, vai aparecer alguém muito especial em sua vida, ok? Pode esperar. Então aqui na segunda semana, Aquariano, aqui chegou a carta das nuvens, né? Ela fala assim, tem um pouco de confusão mental, né? O seu parceiro ou parceira vê você assim, sem muito interesse, né? De repente aqui na segunda semana, você vai aparecer um pouco aéreo, né? Confuso, mas na verdade tudo voltará a seu eixo, é só uma fase passageira, ok? Mas falando aqui em novidade, aí você solteiro aparecendo alguém especial para você, Aquariano. Vamos saber então como será o trabalho e as finanças para você, Aquariano, nessa primeira e segunda semana. Vamos lá. Primeira, segunda. Ok. Saiu a carta aqui da foice e a carta dos trevos. Primeira semana, saiu a carta da foice, Aquariano, trabalho e finanças, aí estou falando, né? A carta da foice, ela fala assim, diz que você colhe o que você planta. Se você estudou bem, bons resultados em testes, ok? Seleção de emprego, né? Teste também. É uma fase de transformação com boa esperança. Então você que está desempregado aí, pode ter certeza, né? Se você plantar, se você plantar bem, você vai colher bons resultados aí em testes, em seleção de novo emprego, ok? E a mesma coisa se você estiver trabalhando, né? Se você realmente está empenhado, né? Então você vai colher os frutos, né? Dos resultados, né? De repente uma mudança de função aqui, então as finanças melhorarão, ok? Aqui já na segunda semana, Aquariano, aqui saiu a carta do trevo. Ela fala de obstáculos a ser superados, né? Assim, é um momento, é um cautela no trabalho, né? Mas é passageiro, né? Com soluções que servirão de aprendizado para a sua vida. Então aí, só um pouquinho confuso aí para você, né? De obstáculos a ser superado no seu emprego, mas que isso venha sempre a aprendizado, ok? Você vem aprender. Vamos saber então como é que será a saúde para você? Essa primeira e segunda semana de Abril Aquariano. Carta aqui do coração e a carta do sol. Duas cartas ótimas para você e para a sua saúde Aquariano. Duas cartas ótimas para você. Na primeira e na segunda semana, Aquariano, saiu a carta do coração. A melhor das cartas. A carta, né? Do muito amor. Então, de repente, você está num momento espiritual, né? Muito ótimo, assim, se amando muito, né? Isso também tende a reagir o seu corpo, tanto mentalmente como espiritualmente e fisicamente, ok? E aqui é a carta do sol. A carta do sol, né? A carta do sol diz que você está num momento de recuperação, né? De repente, aí você pensando, né? Em transformar um pouco a situação que você anda vivendo. De repente, você que vive em sedentarismo, né? Mudando a sua rotina, né? Que vai se revigorar o seu espírito, né? O seu físico e mentalmente. Então, é um momento aqui, né? Que você vai encontrar o seu eixo, né? Vai encontrar o seu equilíbrio, né? Para uma saúde melhor para você aqui. Mas um momento bom para a saúde para você, aquariano. Muito obrigado pela vida.